O mercado realmente é uma situação inusitada, porque se encontra fechado há 12 anos sem nenhuma justificativa. Eu vi um dia desse um vereador dizer que tinha um problema jurídico pelo meio, que por isso não abria. Não é verdade, não é verdade. Não vamos distorcer os fatos que a população não merece esse tipo de coisa. Não se abriu o mercado porque não se teve vontade política de se abrir o mercado. Na verdade, é verdade, o prédio já foi entregue à prefeitura há 3 anos, 4 anos, melhor dizendo. Entregue à prefeitura de João Câmara. As chaves estão na prefeitura de João Câmara. O prédio foi entregue. Então se as chaves estão na prefeitura, o prédio foi entregue à prefeitura. Se não se faz nada, é porque não se tem ainda, ou não se teve ainda, a determinação de fazer. Isso aqui é verdade. Não adianta enganar a população com história falsa, dizer que há um problema na justiça. Isso não é verdade. Um prédio daquele no centro da cidade vale milhões de reais. Milhões de reais. Um prédio daquele fechado por 12 anos, sem utilização nenhuma, e se inventando desculpa barata. Isto é uma vergonha, como diz o Boris Casoy. Na sua opinião, o que está faltando? É vontade política? É vontade política, lógico que é vontade política, porque as chaves estão na prefeitura há anos. Há anos, certo? O prédio foi entregue, porque me digam uma coisa. Quando eu lhe entrego as chaves de um prédio, significa que eu entreguei o quê? Entreguei o prédio. Entregou o prédio. Então eu estou lhe entregando as chaves. As chaves estão na prefeitura. Eu estou lhe tendo com segurança, porque eu tenho o documento provando isso. Certo? E é fácil de ver. Basta entrar no processo judicial, que tem lá o termo de entrega das chaves. Na época que fecharam, certo? Foi o prefeito Vavá que mandou fechar, porque ele construiu, adaptou aquele prédio lá de baixo, da usina, adaptou para ser mercado, e queria levar as pessoas a todo custo lá para baixo. As pessoas não queriam. Então ele abandonou o prédio, as instalações sanitárias, mandou a Anvisa, a Vigilância Sanitária, que ele tinha o controle da Vigilância Sanitária, mandou por trás, interditar o prédio de propósito. Falou com o promotor para fazer um termo de ajuste de conduta, se comprometendo a ir em novembro daquele ano, as pessoas saírem e passarem para o mercado lá de baixo. Então ele armou todo um esquema que permitiu que o mercado fosse fechado pela Vigilância Sanitária, encomendada por ele, para um parecer. Primeiro ele deixou abandonado as instalações sanitárias, banheira, etc, etc, etc. Depois ele levou a Vigilância Sanitária para fechar, para interditar. E fez um termo de acordo com o promotor para levar lá para baixo. Tudo bem, fechou, é um fato consumado. Isso. Mas por que ficou fechado 12 anos? Qual é a razão? A ideia de gestão de Maurício Caetano, no ano e quatro meses, não abriu. Gestão de Manel, não abriu até agora. Chegaram a conversar sobre isso quando o senhor era secretário de obra? Não, não. E não, não, nunca conversaram comigo. E não é obrigado a abrir como mercado. Pode abrir com qualquer outra coisa. Pode abrir como sendo um centro cultural, um centro de artesanato. Aquele pessoal que está, digamos, naqueles boxes, espalhado pela cidade, podia todo mundo ir para lá, né? Aquela fila de boxes que tem ali ao lado do grupo Zé da Penha, né? Podia trazer para dentro desse espaço, na verdade, e tirar aquilo dali, que ali é uma chaga ao lado do Zé da Penha. Não adianta enganar a população com história falsa, dizer que há um problema na justiça. Isso não é verdade. Para ir daquele fechado, por 12 anos, sem utilização nenhuma, e se inventando desculpa barata, isto é uma vergonha, como diz o Boris Casoy.